Ouvir no céu Uma canção que me tocou o coração Uma melodia tão divina E eu segui aquela trilha Pra ver onde a estrela brilha E cantar com todos, aleluia 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 A canção fala de amor Fala de fé, fala de dor O amor que cura com poesia A canção fala por nós Eleva Deus a nossa voz O coração que chora de alegria Aleluia 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 E se a tristeza vier assim, antes do dia ter fim Abre o livro da fé onde anuncia Aleluia, aleluia, aleluia Oh meu amigo, meu irmão, leva contigo esta canção Deus escreveu pra ti a profecia E se a tristeza vier assim, antes do dia ter fim Abre o livro da fé onde anuncia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A CIDADE NO BRASIL